Música Quando você foi embora Fez-se numa noite a meio viver Forte eu sou, mas não tem Jesus Tenho muito o que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Soltados nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vem, vem, vem terminar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar I have crossed a thousand bridges In my search for something real There are great suspension bridges Baked like spider webs of steel There are tiny wooden trestles And there were bridges made of stone I have always been a stranger And I've always been alone There's a bridge to tomorrow There's a bridge from the past There's a bridge made of sorrow And I pray we will not last There's a bridge made of colors And the sky high above And I think that there must be Bridges made out of love Vou seguindo pela meira Me esquecendo de você E no que eu amei essa morte Tenho muito o que viver Vou querer amar de novo E se não der não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço Com meu viver Solta a voz Nas estrelas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonhos feitos de brisa Vento vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Seja�rod Éureper Seja Seja Obrigado.